O nosso amor é infinito Não há nada mais bonito Que o nosso amor Muitos tentam nos separar Mas não vão conseguir Porque o nosso amor Porque o nosso amor Dizem-me tudo O nosso amor O melhor, o melhor Tu és a melhor Namorada do mundo Tu és a melhor Melhor esposa do mundo Tu és a melhor Tu és Tu és Tu és Tu és A melhor coisa que me aconteceu O melhor presente que Deus me deu Eu não te troco Por ninguém És o meu amor O meu bem Porque o nosso amor O meu bem O meu bem O meu bem Porque o nosso amor O meu bem Tu és 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 A melhor A melhor A melhor Amorada do mundo Tu és 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 Luz, 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 Luz Luz, Luz